Acesse altinhoshow.com.br Hoje o Altinho Show veio aqui no Instituto Desafio de Vida. A gente vai te mostrar um pouquinho da história desse instituto. Esse instituto que há quase 5 anos vem realmente resgatando vida. O Instituto Desafio de Vida é um projeto que tem à frente o Antônio Zelmisson, que é um ex-dependente químico que a partir do momento que começou a se tratar, ele percebeu que ele precisava levar isto a outras pessoas. Ele precisava cuidar mais de outras pessoas. E você vai ficar sabendo um pouquinho da história do Instituto Desafio de Vida agora. Estamos com o Antônio Zelmisson, que é o idealizador deste projeto. Antônio Zelmisson, há quase 5 anos o Instituto Desafio de Vida vem transformando vidas verdadeiramente em Altinho, sendo que se misturou com a sua vida pessoal e o Instituto. Como surgiu o Instituto Desafio de Vida? Primeiro agradeço a presença de vocês. E surgiu de uma amarga experiência que eu tive do uso abusivo de álcool e outras drogas. E terminei adquirindo essa doença, que é a dependência química. E me levou até o internamento, a internação em uma comunidade terapêutica. E por lá passando, vi a necessidade de várias outras pessoas. Como lá se cobrava uma taxa e a gente via muitas pessoas irem e não ter condição de pagar. E aquilo ali foi me tocando no coração. Eu deveria abrir uma instituição para ajudar aquelas pessoas que não têm condição. Se um dia eu fui ajudado, poderia ajudar outras pessoas. E até porque, como é uma doença física, mental, espiritual, diz a Organização Mundial de Saúde que é crônica, se é crônica não tem cura, né? E ela é tratável. E para a gente permanecer sóbrio, tem que estar mantendo a obra, ou tem que estar fazendo o décimo segundo passo. E nada melhor do que fazer o décimo segundo passo numa comunidade. Não conhecia nada de comunidade. Fiz com uma força de vontade, com a ajuda de alguns amigos. E está valendo. Depois foi que comecei a entender realmente o que era uma comunidade, uma comunidade terapêutica. E hoje, participando de vários eventos, de cinco anos para cá, o crescimento da nossa instituição foi grande. Eu busquei, porque eu não tinha conhecimento. E até que na semana passada tivemos em Brasília, no Ministério da Cidadania, em busca de mais recursos e melhorias para a instituição. Quer dizer, de cinco anos para cá, foi uma longa história. Foi uma longa caminhada. Mas começamos de pequeno, no primeiro passo. E hoje estamos na caminhada. Mas já deu um avanço muito grande, principalmente agora. Agradecer também ao governo federal, pelo apoio que está dando não só a gente, mas a todas as comunidades terapêuticas do Brasil, que hoje são acolhidos, 11 mil acolhidos em comunidades. E até o final desse ano vai passar para 15, porque é uma doença, tem que ser tratado como uma doença, é um problema de saúde, tem que ser tratado como um problema de saúde. Ultimamente, o Instituto Desafio de Vida conseguiu um credenciamento, onde em Pernambuco, só seis comunidades foram contempladas com esse. Que certificado é esse? Bem, isso é um certificado de credenciamento do Ministério da Cidadania, é a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Graças a Deus e ao nosso empenho, nós conseguimos esse credenciamento, através do Ministério da Cidadania, por nós estarmos todos documentados, legalizados, e fazendo o trabalho de excelência, como é exigido pelos direitos humanos e o Ministério da Cidadania. Quais são os benefícios que esse certificado pode trazer para a comunidade? Primeiro foi uma parceria junto com o governo federal. Hoje ele está financiando 50% dos acolhidos, um valor não é tão alto, mas um valor que dá para segurar o pessoal. Hoje a gente conseguiu contratar o psicólogo, conseguiu contratar assistente social, educador físico, conzinheiro, e estamos pleiteando com o governo federal agora, mais seis vagas, para que possamos contratar outros profissionais. Atualmente, quantos internos estão aqui no Instituto? Veja, nossa comunidade faz acolhimento do sexo masculino, a partir de 18 até os 65 anos. Hoje nós estamos com a capacidade máxima de 12 pessoas, porque o nosso contrato com o pessoal da Secretaria de Drogas foram de 12 pessoas. Estamos pleiteando daqui para o final do ano, aumentar de 12 para 20 pessoas. Já estamos terminando de construir algum alojamento, algumas coisas, para até o final do ano a gente conseguir. Quais são os serviços que o Instituto Desafio de Vida proporciona para os internos? Primeiro é o acolhimento, porque vários deles estão na rua, outros estão em casa, mas com vários problemas familiares, e estão na situação avançada da dependência. Então, o primeiro trabalho, e o mais importante que eu acho, é o acolhimento. Ele vem para cá. Aí, depois que chega aqui, vai passar um período de abstinência, aí temos assistência social e a psicóloga para fazer o acompanhamento com eles. Como se fosse uma família, se tiver alguém doente, nós levamos para o hospital, se tiver com dor de dente, vai para o dentista. Tudo aqui é como se fosse um modelo de família, modelo casa. Hoje o governo federal abriu as portas para as comunidades de terapêutas. Estivemos lá, tem muita coisa para a gente, o que está faltando é espaço. A doação de um terreno seria fundamental para o crescimento do Instituto? Com certeza, não resta dúvida, porque seria a segunda etapa, e assim, a etapa primordial, porque você vem, não importa como você vem, é você veio, você faz o tratamento, seis meses, agora a recuperação do dependente é para o resto da vida. Então, ele vai ter que ter alguma coisa para se fazer lá. Eles me ofereceram uma padaria para ensinar ao menino a arte de pasteleiro, de padeiro e tal, para já sair daqui com a profissão. E o que for feito lá, para arrecadar fundos, para se sustentar eles mesmos, porque eles passam seis meses aqui, e tem uns que tem como voltar para casa, tem outros que nem família tem mais, e vão voltar para a rua, o espaço seria para isso. A gente observa que aqui no Instituto, existe oficinas também, são vasos, quadros. Como é feito esse trabalho? Quais são as oficinas que são oferecidas aqui? Atrás de cada homem desse, atrás de cada ser humano, tem um artista, tem um profissional, tem um pai de família, tem uma pessoa que necessita daquilo. Por conta da dependência, não evoluiu em certos casos. Aqui temos pedreiros, temos eletricistas, já se passou jornalistas. Eles trazem essa arte, já tinha se apagado essa arte. Quando aqui começam a reviver, e começam a refazer, são feitos uns ensinar os outros, uma maneira deles poder sobreviver, quando saírem daqui.